Bom dia galera, tudo bem? Conseguiram fazer atividade em português ontem? Eu espero que tenham conseguido. Hoje é terça-feira, então hoje é dia de história. Nas nossas aulas de história a gente tem visto como é que funciona e como é que funcionou as primeiras cidades, as primeiras civilizações. Já vimos que as primeiras pessoas no nosso mundo eram nômades e depois se transformaram em sedentários. Já vimos que as primeiras cidades começaram a construir muralhas para poder se proteger. Já vimos também dos tempos religiosos grandes, enormes, de barro e tijolos de barro, os iguirates. E hoje a gente vai ver um pouquinho do governo e da religião. Prof, mas a gente já viu sobre a religião. Por que a gente vai continuar vendo? Porque antigamente o governo e a religião andavam juntos. Então para isso a gente vai ter o nosso livro, vamos pegar o nosso livro, na página 22 do nosso livro e a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Vai ter aqui no começo as questões da religião que existia naquela época. Existiam várias religiões, que nem a gente já tinha comentado, mas elas tinham costumes bem parecidos. Nesse quadrado amarelo fala alguns dos costumes que as religiões tinham que são bem parecidos, como os deuses, as festividades que eles tinham, as estátuas que eles adoravam, que tinham formas de animais. Tinha tudo isso. E na página 23, que nós vamos nos concentrar mais, vai falar sobre o governo. Como que era o governo? Hoje o nosso governo é por presidente, governador, deputado, senador, que são feitas as escolhas democraticamente, através do voto. Antigamente eles eram um rei ou até no antigo Egito era o faraó. Lembra que a gente comentou um pouquinho sobre o faraó, que era como se fosse um rei? Como se fosse o nosso presidente hoje. Porém, o governo dele era feito juntamente com a religião que eles seguiam. Então todo mundo seguia aquela religião, todo mundo adorava aqueles deuses que ele decidia. Então aqui, olha só, vocês vão ver no livro de vocês, a primeira estátua, a primeira escultura, também é uma representação de um dos reis. E aqui embaixo nós temos o faraó. Nossa, prof, é de ouro? Sim, eles têm detalhes em ouro. E vocês vão poder fazer uma atividade muito legal hoje, vocês vão pegar o RA de vocês. Lembra o RA que a gente conversou bastante sobre ele, a gente usou bastante ele nos tablets da escola? E que a maioria de vocês me falou que tinha ele já no celular? Então vocês vão abrir o RA e vão usar esse RA aqui. Essa atividade no RA é muito legal. E vocês vão ver dentro do túmulo de faraó. Não é um túmulo como era feito hoje, tá? Como é feito hoje, né? Ou aquelas gavetas, ou enterrado. Antigamente eles eram colocados dentro das pirâmides e tem um espaço bem grande. Vocês vão conseguir observar como que era o túmulo do faraó de antigamente. Então galera, qual que é a atividade que vocês têm que fazer hoje, além do RA que eu já falei pra vocês? Vocês vão ler com atenção, tá? Essas duas páginas, tanto a página 22 quanto a página 23, vocês vão ler. Vocês vão grifar o que vocês acham mais importante. E aí vocês vão usar o RA. Podem pegar o RA no tablet de vocês ou no celular de vocês. Tanto faz, não tem problema. Observem, tirem as dúvidas de vocês. Todas as curiosidades que vocês tenham ali. E aí vocês vão fazer a página 24, 25 e 26. São questões bem tranquilas do Eu Historiador. Pra vocês observar imagens, pra você pintar conforme você estudou, o que aquela imagem representa. Você vai pedir pra você assinalar questões de acordo com aquele textinho que vai falar sobre a religião e sobre o governo, né? E também sobre o que a prof estava falando pra vocês, explicando. É moleza, é bem tranquilo. Não esqueçam de grifar aquilo que é mais importante pra vocês. Aquilo que chamou a atenção de vocês. Ou talvez aquilo que vocês têm dúvida e que vocês não entenderam. Pesquisem, pesquisem, ai prof, eu não sei o que é essa palavra. Vai no dicionário, não achou no dicionário, pede pra alguém da família de vocês se sabem. Vão atrás, se esforcem. Eu sei que vocês conseguem. Boa terça-feira pra vocês, boa atividade. E a gente se vê amanhã, tá? Amanhã, quarta-feira, dia de ciências, dia de experiência, dia do sistema respiratório. Beijinho, galera! E a gente se vê amanhã. Beijinho, tchau! E aí E aí Obrigado.